Hoje o melhor sucesso você encontra aqui, DJ Saimo, o hit do momento Esse bombu que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bombu que faz tumbalatum, esse bombu que faz tumbalatá Esse bombu que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Ô filha, você quer malícia? Quer, quer, então... DJ Guga, o estourado das divulgações Se vai, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bombu que faz tumbalatum, esse bombu que faz tumbalatá Esse bombu que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar DJ Silo, a sensação do momento Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega punk do Recife